Entre os vários medicamentos que o consumidor encontra na farmácia estão aqueles isentos de prescrição médica, mas só são vendidos em drogarias. A Comissão de Seguridade Social e Família promoveu audiência para debater um projeto que pretende liberar a venda desses medicamentos também em supermercados e estabelecimentos similares. 5% dos municípios brasileiros não tem farmácia. Se a pessoa tiver uma dor de cabeça, uma indisposição estomacal, qualquer problema leve, ela não tem como se automedicar. Ela precisa ir para outro município. 20% dos municípios tem uma farmácia só e isso gera um segundo efeito nefasto, que é o fato de você não ter concorrência. A farmácia daquela cidade coloca o preço que ela quiser. Você vai tomar um anti-estomacal, um antiácido, qualquer medicamento leve, você vai pagar o preço que a farmácia determinar. Quem é contra a proposta argumenta que medicamentos não são uma mercadoria comum. Precisam de cuidados e orientação para não serem consumidos em excesso e de forma errada. E que a automedicação presente na cultura do consumidor seria incentivada com a aprovação do projeto. Esse projeto está vindo na contramão de tudo que a gente tem defendido e tem lutado. Nós estamos aí desenvolvendo cada vez mais, cotidianamente quase, campanhas contra a automedicação, quanto ao uso correto do medicamento, justamente tentando levar para a sociedade uma mensagem de que o uso desse medicamento precisa de orientação. Os pacientes não podem tomar esses medicamentos como se for um produto qualquer. Nós ainda não temos uma posição ainda concreta para externar. Vou agora maturar tudo o que foi colocado na audiência pública para poder buscar construir o melhor relatório possível para a sociedade brasileira.